Quanto mais te vejo, aumenta o meu desejo Se eu pedir, você me dá Essa boca louca, eu tirando sua roupa Dá vontade de rasgar Vem que tá suave, pode entrar na nave Que essa noite é só lazim Vejo nos teus olhos que hoje tu tá doida pra fazer Oxenalina, dois corpos suados debaixo do cobertor Ar-condicionado já foi anulado, diante de tanto calor Dois campos suados, assim tão embolado que parece que é um som Na escova do teu corpo eu vou fazer minha língua dar um nó Eu vou fazer minha língua Eu vou fazer minha língua